Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Elaine, fina de Salvador. Eu sou casada e tenho uma filha. E no momento eu estou aqui para contar um pouco da minha trajetória em relação a tranças. Eu, aos 19 anos, resolvi trançar meu cabelo, né? Porque eu não queria pagar, às vezes eu ficava refém de alguém, dependendo de alguém. Então, eu resolvi trançar. Minha tia já tinha me ensinado, só que nessa época ela já tinha falecido. Então, eu dei início à trança. Depois, apareceu a oportunidade de um curso gratuito, inclusive foi até do Senac, na Igreja Católica. E aí, eu sei que eu fiz lá desenhos, aprendi com meus colegas a treinar, a parte prática. E aí, eu comecei a desenvolver a prática, né? De desenhar. E nisso, foi chegando o carnaval, a época de festa, eu resolvi sair oferecendo meu serviço para trançar. Até que eu parei no outro palácio hotel, lá eu trançava os cabelos. Graças a Deus, o pessoal gostava. Tanto que ainda voltava no outro dia para fazer outro tipo de trança. Só que eu tinha que andar da Pituba, ali na Barra, né? Ali, quase próximo ali à Cléia de Estão Andrade, ali. Monumento. E aí, era uma andada muito grande, até chegar a Andina. Então, eu decidi trançar aqui mesmo no bairro. Havia pessoas, na época, que trançavam por 3, 5 reais, mas eu já cobrava 25, 35 reais de uma trança. E aí, eu sei que tinha pessoas que, às vezes, eu perdi a noite trançando o cabelo. Até que um dia, me apareciam alguns clientes, que parece que, quando aparecem, parecem vários, né? De vez. Querendo, trançar. Só um minutinho que eu vou ali, pegar o dinheiro e volto até hoje, espero. E aí, eu sei que há outras, eu trançava, às vezes, o cabelo. Pessoas que agem de má fé, né? Trançava o cabelo e olhava como é que fazia. E aí, terminava em casa pra não pagar. Aí, eu não sabia de uma coisa, isso não dá pra mim, não. Porque eu não gosto de cobrar. E quando eu peço alguma coisa em alguém, eu pago até antes. Então, eu resolvi parar. E nisso, já se passaram 20 anos. E agora tá um auge aqui em Salvador, de trança de cabelo. Minha prima, quando vem aqui, ela mora em outra cidade. Eu sempre tranço o cabelo dela, eu disse que ela é a maior dificuldade. E aí, eu sei que eu estou aqui tomando iniciativa pra dizer a vocês que, caso vocês precisem de ajuda pra trançar cabelo, deixe um comentário de vocês aqui que vai ser um prazer ajudar e até trançar também, né? Mas o meu maior objetivo é dar aula. O meu cabelo, eu mesmo transei. Tem pessoas que têm dificuldade, né? De Trançar. Mas a coisa mais fácil que tem. Eu resolvi trançar, porque ajuda a crescer. Tem hora que o nosso cabelo fica cansado de tanto creme. A primeira coisa que eu faço, antes de dar iniciativa trançar, é lavar o cabelo. Lava direitinho. Não deixe muito cheio de creme, que o creme dá caspa. Trança em mim. Quando eu faço a trança com fibra, eu tenho que tirar a lua, porque resseca a raiz, o couro cabeludo. E aí, me dá uma coceira. E aí, graças a Deus, não tenho caspa. E aí, eu sei que eu mesmo tranço e destranço a hora que eu quero. Hoje e ontem, foi esse meu penteado. Ele é prático. Ele é um ótimo pra trabalhar em cozinha. Que não precisa de ficar se preocupando em colocar touca. É pra caminhar também, fazer exercício. E você fica arrumada, né? Muito lindo. E aí, eu sei que eu cheguei a cortar o cabelo e a pintar. E quando eu despinto o cabelo, agredi muito o cabelo, né? Então, o que foi que eu fiz? Vou mostrar pra vocês, ó. Com a forma de tirar a trança. Eu peguei... Ó. Observaram? Como sai inteirinho. O cabelo não está danificado. Porque tem gente que trança o cabelo misericórdia. Quando você tira a trança, o cabelo tá um mingau. Não serve mais pra nada. Você vai ver agora como é fácil, ó. Eu estou de frente pra câmera. Não estou enxergando. Mas você pega três e gira. Três e gira. Perna pra cá. Pra cá. Ó. Vou girar de novo. Você não vai pegar o cabelo ou não. Quando você terminar de girar, que você for pegar o de cara, você pega um pouquinho do cabelo aqui embaixo. Tá? Na última moda, a pessoa, quando for pegar, passar a unha aqui e suspender. Eu não gosto. Porque se alguém tiver com algum problema na pele, na unha, passa pra cabeça, capaz de você pegar uma creca. E eu não gostava muito quando eu pagava pra trançar, porque apertavam demais meu cabelo e eu sinto dor de cabeça. Então, eu também prefiro fazer. A questão toda é raiz. Quando você começa a girar, você vai, depois que você terminar de girar, você folga. Ó. Por que folga? Pra não ficar doendo. Porque a pior coisa é você traçar o cabelo e ficar com isso aqui tudo dolorido. De uma forma que você tem até que tomar remédio. E o cabelo fica cheiroso, macio, sedoso. Hum. Eu estou usando qualquer creme. Eu estou usando aqueles cremes do pote grande. E eu passei óleo. Óleo de coco. Foi o menino que me indicou esse óleo funcionário. Aí ele falou, ah, eu passei esse óleo aqui que é ótimo para os cabelos. Mas eu falei, é, eu vou tentar. E baratinho. Está vendo? Então, as outras eu fiz da mesma forma. Eu trouxe o meu cabelo, eu trouxe da minha filha. De criança é um pouquinho mais complicado, porque criança não fica quieta, né? E pra mim, o pulo do gato é... Não é a trança em si. É você saber desenhar. Saber fazer divisão. Certinho, ó. Você pode fazer com palito. Ou com pente. Quando você for trançar o cabelo de alguém, cada um abre seu pente. Observe se esse cabelo não está com nenhum ferimento. Que eu já transei. Até por isso eu já passei, transei cabelo. Que estava com ferimento. E depois a pessoa não quer nem pagar. Às vezes você considera a pessoa dizendo, ah, não, é preconceito. E a pessoa nem te considera. Então, primeiramente, saúde, né? Nossa saúde. Hoje em dia eu não faço mais isso. Ó. 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 Girou. Girou. Eu sempre dou aula aqui em casa nos finais de semana. Individuais. Mas eu resolvi colocar na live pra ser uma aula coletiva. Eu sei cortar o cabelo. Eu sei pintar. Eu me viro, viu? Eu faço desenho em sobrancelha. Inclusive, agora eu estou deixando que a minha sobrancelha cresceu. Tem alguns vídeos aqui. Podem olhar em relação ao design. Eu coloco aplique. Afro. Pra ficar com aquele black, sabe? Tem dia que eu não estou a fim de pentear cabelo. Então, aqui em casa, quem faz a mão da sua live. Aqui no finalzinho, ó. Você tem duas opções. Você amarra com elastex. Ou você simplesmente deixa-se solto ou prende. Vai depender do tipo do cabelo. Porque tem cabelo que se mancha com facilidade, né? E aí, trança. Agora está na moda passar. E gel. Só que, como eu já falei antes, me dá caspa. Então, eu evito o máximo a passar creme. Claro que você não vai deixar o cabelo seco, seco, né? Mas eu vou passar um creme que está umedecido. Para trançar. E você ficar linda, né? De trança. Toda vez que eu tranço o meu cabelo. Graças a Deus. Não tem alguma pessoa que não pára na rua. Com perna de quente que você te trançou. E que queira trançar também. Viu? Antes que vocês me perguntem o batom que eu estou utilizando. Esse vermelho aqui, ó. Paixão. Compreendo a mão de uma amiga. Perfeito. Ainda bem com essa pontinha. Hoje é de terça-feira. Dia 6. E já estou pronta. Para ficar em casa. Não é porque você vai ficar em casa. Você vai ficar de qualquer jeito, né? Gente. Obrigada. Deixa o seu like. Se inscreva aí, ó. No meu canal. Ó. Deixa o seu joinha. Deixa o seu comentário. Se vocês querem ver algum tipo de trança aqui. Tá bom? E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Tem outros vídeos aqui, ó. No canal. Que vocês podem estar olhando. Tá bom? Um beijo. Um abraço. Se cuidem. Quem fala isso é minha filha. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.